Décimo oitavo Augustus, ele vai subir bastante no ranking Augustus, apesar de ter 21 vitórias, 27 derrotas É um lutador respeitado porque já lutou contra os melhores Quem sabe o Kelson Pinto vai ser um desses melhores também Que passou pela ficha do Augustus É isso que a gente está torcendo Bom, então o Kelson Pinto de calção azul escuro De calção azul claro O Emanuel Augustus com uma cinta ali amarela Já ali na cintura do Kelson, dá pra ver o seu nome Kelson atrás, fera Vamos ver se ele é fera Aí o nosso Kelson Pinto Vamos torcer pelo lutador baiano, brasileiro Que já começa soltando bons golpes ali com a canhota Kelson Pinto está se apresentando hoje É uma das consequências da fama do Popó Popó continua invicto com a fama de pegador O Kelson Pinto aproveitando essa onda aqui Da boa propaganda que faz o Popó do boxe brasileiro E Kelson Pinto tem que seguir também os caminhos do Popó Tem que sair, na minha opinião, sair do Brasil Ir para o México Se possível vir para os Estados Unidos treinar Porque no Brasil é muito difícil se dedicar ao boxe E muito difícil encontrar bons esparres Já nesse nível do profissionalismo Está aí soltando bem a canhota o Kelson Pinto Kelson começou bem Também está estudando e respeitando bastante o adversário O Emmanuel Augustus faz bem É um lutador experiente O Emmanuel Veja que o Kelson Pinto O nosso representante tem 10 centímetros a mais Do que o Emmanuel Augustus Quer dizer, tem uma boa condição aqui o Kelson E está sabendo, por enquanto, aproveitar muito bem Essa vantagem de estatura Soltou dois jabes de esquerda Que já fez sentir o seu poder Fazendo o Augustus respeitar de longe Encaixou boas combinações no primeiro round Aqui o Kelson Pinto Bom jabes de esquerda se apresentando Soltando um pouco agora a esquerda também O Emmanuel Augustus procurando imitar Lentou um cruzado ali Bonito do Kelson Oh, se soltou aqui Olha um, dois Olha a combinação Vai encaixando o golpes do brasileiro aqui Entramos já no minuto derradeiro do primeiro assalto Muito bem nesse primeiro assalto O Kelson Pinto sabendo como se proteger Muito bem Sempre com aquela mão direita lá em cima Onde deve estar a mão direita Protegendo sempre o seu queixo E atacando mais com a mão esquerda Bom trabalho nesse primeiro assalto Já começou a se soltar mais Ele estudou bem ao Emmanuel Augustus Mostrou também uma boa esquiva O lutador brasileiro, o fera Kelson Pinto fazendo bonito aqui nesse primeiro round Olha ali, encaixou Tentou agora o uppercut Sempre o jab de esquerda Bom jab, boa percata ali no queixo do Emmanuel Augustus Perfeito esse primeiro assalto Pondo respeito no Augustus Mostrando a pegada Aproveitando muito bem a estatura Até agora 100% o brasileiro Pinto Bom cruzado novamente do Kelson Um bom primeiro assalto do lutador baiano Representando o Brasil Kelson Pinto Fort Worth, Texas Local das lutas nossas desta noite Box Kelson Pinto Lutador de Salvador na Bahia Ali o baiano De calção azul escuro Contra Emmanuel Augustus De calção azul claro O fera O Kelson Fez um bom primeiro assalto Com vocês Regis Nestroves Que Roberto Figueiru Em mais uma noitada de boxe Hoje Fim de tarde no Texas O primeiro assalto foi perfeito para o Pinto Mas o Augustus é um lutador experiente O Augustus é esperto Vejam como ele já mudou a tática Para esse segundo assalto Atacando mais A região da cintura do Pinto Sapendo Que ele tem que chegar perto E encurtar o espaço O Kelson Pinto tem que se cuidar Agora nesse segundo assalto Emmanuel Augustus É um lutador Que já lutou contra Floyd Mayweather Mickey Ward Leonard Doring Diobeles Hurtado John John Molina Quer dizer Já lutou com lutadores Experientes Ele tem 28 anos Já o Kelson Pinto Tem 26 Treinava no mesmo ginásio Que o Popó em Salvador Na Bahia Já se soltou Mais o Emmanuel Agora vai Toma lá da cá Uma boa troca de golpes ali Prevaleceu o Kelson Pinto É, agora se arriscando demais o Pinto Ele está chegando muito perto De Emmanuel Augustus Ele vai na onda do americano Que quer partir para a briga Porque o Augustus A única chance que tem É na briga O Pinto não precisa brigar com o Augustus Ele pode controlar essa luta de longe É verdade O Emmanuel Augustus Procura jabiar Parou de soltar jabes aqui O Kelson Pinto Um pouco desse segundo golpe Agora procurando mais o uppercut Fintando um pouco o brasileiro Ruta muito interessante aqui Indefinida Nesse segundo assalto Vai Continua jabeando E encaixando golpes O Kelson Melhorou bastante o americano Encurtando o espaço O Pinto que fez bem No primeiro assalto Servir jabes Como estava fazendo agora Deve continuar dessa maneira Mantendo a luta à distância Pode controlar E pode acabar antes Com o nocaute Se levar essa luta de longe Segundo assalto Luta programada Para 10 Categoria médio ligeiro O Kelson Pinto Já sentiu ali O Emmanuel Augustus Olho direito dele já Está quase fechado ali Trabalha bem Alterna golpes Na cintura e no rosto Um bom segundo assalto Para o Kelson Pinto Pura jabeá Manteu o adversário à distância Agora encaixou novamente ali Um cruzado No queixo do Augustus O Augustus está acusando o golpe O brasileiro está minando O americano aqui Nesse segundo assalto Bom cruzado agora De esquerda De novo Ainda o Kelson Pinto O Augustus agora Adverte Kelson Pinto Para dar golpes É Acima da cintura Não me pareceu Que foi golpe baixo ali Continua atacando o baiano Diretamente de Fort Worth No Texas Vamos para o terceiro assalto Luta do brasileiro Kelson Pinto De Salvador Olha aí No segundo assalto O Pinto encaixou 21 golpes Contra 20 do Augustus Emmanuel Augustus O baiano Está de calção Azul escuro Com Na cintura Você vê ali Kelson Em vermelho Atrás está o Fer O juiz adverte agora Eu não vi golpe baixo Aí ainda Do Kelson Pinto Você viu alguma coisa Não vi nenhum golpe baixo O problema é que Ele se agacha Para soltar aqueles golpes Na região da cintura O juiz está mal localizado E acha que é golpe baixo Nenhum golpe baixo Até agora Do Pinto Um cruzado Sensacional De direito O Augustus Fica disfarçando Que não Acusou o golpe Mas acusou bem O golpe ali Cachor bonito O Kelson Pinto O Augustus É um lutador Desculpa Red É um lutador Que tem um queixo De ferro O Pinto Aquele cruzado Direito Excelente De esquerda Também excelente Vai soltando Golpes Agora o Augustus Também se solta Agora ele está Se abaixando muito O Kelson Pinto Ele não se utiliza Da sua maior altura Ele tem 10 centímetros A mais Do que o lutador Americano Jabeando Olha o cruzado Bonito ali No rosto Do Emmanuel Augustus Ele está caindo Aqui na tática Do Augustus O Augustus Parte para a briga E o Pinto Às vezes Cai Nesse truque E tenta brigar Com o Augustus E às vezes Ele volta Para a sua postura De lutador mais alto E controla a luta De longe Tanto de longe Como de perto O brasileiro Está levando a vantagem Neste encontro Ó Tentou a percante Errou O Kelson Ainda ele Sempre com a iniciativa Do combate Desde o primeiro round Foi assim Agora encurralou O Emmanuel Augustus Junto às cordas Augustus ali Raposão Já sai das cordas O melhor oponente Que enfrentou Até o momento Da carreira O baiano Kelson Pinto Que treinava No mesmo ginásio Que o Popó Lá em Salvador Na Bahia Disparado O melhor adversário Mais difícil Vai crescer Um abraço O Emmanuel Augustus Em nossas noitadas Ele é bom Conhece tudo E mais um pouco Aí Bons golpes Na região Da cintura O Augustus É muito manhoso E tem o queixo de ferro Várias surras Ele já levou Como está levando aqui Do brasileiro Pinto Ele assimila bem Os golpes O Emmanuel Augustus Agora entrou Ali na orelha dele O cruzado Está encaixando Uns cruzados Bons Aqui o Kelson Pinto Nesse segundo assalto Ele parte para cima Nós voltaremos Com o quarto assalto Vamos torcer Pelo baiano Vamos torcer Pelo Brasil Pelo segundo assalto 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 Pelo segundo assalto